Caramba, Mike, onde você achou esse carro vermelho, moço? Eu não sei, moço, achei na rua e peguei pra mim Bom, é que o nosso próximo desafio, nessa curva aqui? Pelo jeito é, naquela ponte ali Vixi, então vamos lá, então Bom, Mike, então pelo que eu tô vendo, galera Nosso desafio dessa vez vai ser no jogo GTA, né, Mike? GTA San Andreas, hein Desafio do Lucky Blocks Exatamente, galera, como vocês podem ver aí pela tela Existem vários e vários Lucky Blocks espalhados por esse mapa Que podem também nos ajudar ou nos piorar E, obviamente, vamos utilizar esses Lucky Blocks pra poder nos equipar E, Mike, que tipo de coisa que a gente tá enfrentando dessa vez? Monstros? A gente tá enfrentando a gang do Groove, galera Porque o Big Smoke meio que ludibriou os Gangsters E ele tá prendendo o CJ na casa dele Então a gente vai ter que entrar lá, salvar o CJ e matar o Big Smoke Nossa, vai ser complicado, galera Lembrando que os itens que a gente vai conseguir pra matar esses Gangsters Vão ser totalmente conseguidos pelos Lucky Blocks E lembrando que existem três tipos de Gangster Cada Gangster com sua habilidade diferente E sua vida diferente, sua força e tudo mais Lembrando também que o Big Smoke é um chefão Logo, ele tem mais vida, moço E, além disso, tem poderes únicos, né, Mike? Rapaz, é difícil matar o Big Smoke, vamos lá? Vamos lá, então, galera Lembrando também, caso você queira ver outros desafios que já fizemos Basta conferir aqui a playlist Tivemos desafios aqui que o Gostinho propôs pra gente Também uma mansão do Five Nights at Freddy's Que a gente invadiu, né, moço? Sim, em pó quebrado eu tô confiante, hein? Então esse aqui me dá item bom! Deu item bom, hein? Meu Deus, deu muito item bom Desvia dele, hein, desvia dele, hein? Ah, flor, você não quer flor não, Bob gigante? Vem cá, vem cá, vem cá Ai, droga Teve, teve Enderpeel que caiu lá em fora Ai, meu Deus do céu, um slime gigante Ah, a gente conseguiu os dois vistos piores da humanidade Mais piores do planeta Terra, hein? Galera do céu Rapaz, o que a gente faz agora? Bom, galera, a gente tinha uns que dar um pequeno corte pra tirar aqueles NPCs Aqueles NPCs, não, aqueles mob que você não teria como jeito, não Ó, Mike, peguei uma anti-tambiente aí, velho Ah, não, eu tô sem sorte Pode vir Vem cá, derruba o Bob aqui, derruba o Bob aqui Ai, meu Deus do céu, Mike, eu tenho uma inchada Inchada, mate o Bob Uia Vai, Bob, cai fora da ribanceira Vai, Bob, cai fora da ribanceira Meu Deus, esse Bob tá muito poderoso Galera, galera, eu acho que esse aqui tá sendo o começo mais azarado da história de todas as humanidades Eu acho que o GTA não quer ser testado Ah, não Olha a azaração aqui, ó Meu Deus, peraí Isso não é verdade Peraí, vamos quebrar Aqui nada Eu quero uma espada, galera Outro Bob, você tá de brincadeira Ai, meu Deus Eu tô ficando bravo, hein, velho Sai daquilo aqui Outro ali, outro aqui Não, não era não do azar Ah, um bloco de ouro excelente Ah, não, outro Bob Outro Bob Ah, não Outro Bob aqui Três Bob, você tá de secanagem comigo Quatro Bob, galera Quatro Bob, não acredito nisso Galera, demos um corte Com os diamantes que a gente conseguiu aqui pegar Faltou só um, hein, pra fazer sua bota, hein Que triste Mas a gente conseguiu quase ficar full diamond Mas a gente ainda tem que parar Ah, mas tem um ferro aqui, velho Bom, verdade, tem um bloco de ferro lá embaixo, hein, Mike Mas eu tenho picareta aqui Não tenho boa, tipo, suficiente pra pegar Você tem de ferro? Não, pode dar pra pegar Ferro, pega de pedra Ok, boa Eu vou pegar o arco aqui, galera Que a gente também conseguiu um arco e uma flecha Então a gente teve um começo muito conturbado, vamos dizer assim Conturbado, mas agora acho que já é outra história, hein É, agora a gente já começou a ir um pouco melhor e tudo mais Começamos a melhorar no sistema Agora vamos com tudo, galera Temos aqui um arco, temos flecha, temos aí full diamond Agora a gente peita esses gangsters da Grove Street Então vamos liberar logo o CJ, né, Mike? Vamos liberar o CJ Vem, eu faço a bota pra você Um bolo Ó, Mike, pode, peraí Ô, pode vir, pode vir que agora eu tô fudaima Mas não tira nada de mim mais, olha lá, galera Não tira nada de coração de mim, ó Vou peitar isso, Mike, vai matar Mike, 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 vai morrer Vai te matar? Tô morrer porque eu mais dou, galera Ah, tô fazendo a bota pra você, né, galera Você queimando aí rápido, hein Aqui, ó, tô a bota A bota que fazia parte dessa armadura aí, ó Agora vamos Deixa eu ver como aí Tá, homem É boa, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Bora Vem, homem Vem, homem Vai Ai, que aconteceu? Mike Cai no chão Ai, droga, Mike, Mike Nossa, Mike, tem cara tirando, Mike Rebimba, rebimba, rebimba Rebimba, rebimba, rebimba Mike, eu tô morrendo, Mike Dois corações, me ajuda aqui no meio, Mike Tô matando os povos aqui todos Matando os povos aqui todos, Mike Acionando aqui, bloco, vem dar forças Ai, droga, droga, não preciso de armadura Matei, matei, matei Nossa, espalho é muito boa Ui, de volta Boa Nossa, Mike, tem um cara dele da gorbelinha, Mike Tem um baú aqui Um baú que tem nada de bom Nossa, galera, que situação, Mike Explodiu aqui, a gente caiu aqui embaixo Vamos continuar então Oi, um tem sorte, outro tem azar Tô com sorte Olha, consegui uma bola de diamante Parece que o jogo sabia Outra espada, consegui outra espada de luck Você quer uma? Eu quero Nossa, mas consegui um monte de enderpeel Vai ser excelente O nego drama Ó Me dá espada Nunca dá espada Boa Aqui, tá quase quebrando Mas não tem problema Não faz problema Eu tenho aqui enderpeel Também Deixa eu quebrar essa aqui E... Ah, beleza Outra espada, caraca Outra espada aqui, ó Tomou uma melhora Peraí, deixa eu só tacar A minha... Aqui Aí, voltei Onde tem espada? Aqui, ó Aqui, ó Tô Boa, boa Acho que a gente tem que ir nessa casa aqui É verdade Não tem saída por aqui, né Enfim, vamos continuar aqui Eu tenho três diamantes Diamantes Opa, desculpa Ai, tu pegou fogo Mas foi, eu fui, eu fui Eu fui, eu fui Vem na água Eu fui sem querer Eu dei um hit em você sem querer Desculpa Abra-se Abra-se no quebrou Ai, não, não, não Galera, eu acho que todas as ginastias De todas as coisas possíveis do mundo Tão, tão, tão contra a gente Contra a gente, galera Eu acho que é o pior azar do mundo É o pior azar do mundo mesmo, hein Acho que o CJ não quer ser salvo, não, hein Nossa, mais enderpeel Mas não é tão necessário assim Uma calça De olho encantada Mas acho que não vale tanto como a diamante Tem bastante bloco aqui Entra, entra Um homem Mike, 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 tem um homem aqui, Mike Mike, Mike, tem muito clube aqui Não deixe explodir Mike, Mike Tamo vivo ainda, tamo vivo ainda Pulando, batendo, pulando, batendo Pulando, batendo, pulando, batendo Vai, vai, vai Ai, meu Deus, Mike, tá batendo em mim Tá batendo em mim Mike, zumbi atrás, zumbi atrás Tá invadindo, Mike Zumbi atrás, meu coração, meu coração Nossa, galera, tá quebrando É tudo aqui, eu vou morrer É tudo aqui, eu morrer É tudo aqui Morri Morri eu, hein Mas foi doido, hein Olha aqui, homem Que situação Eu quero entrar naquela casa, lá Eita Nossa, Mike Desci aqui, Mike Desci aqui Tô quebrando mais no que bloco aqui Na frente Ok, Mike, tem muito creeper aqui Meu Deus do céu, tem muito creeper, Mike Trás aqui Nossa, eu não vi Meu Deus do céu Salvei no último No quarto, salvei no último momento, hein Você tem Frente Steel Não, não tenho Caramba, Mike Esse aqui, eu juro pra você Eu nunca tive uma partida de Lucky Block Desafio tão difícil Tão, tão, tão sem sorte Fiquei doido também Tá maluco, Mike O que tá fazendo aqui? Tô doido, tô doido Tô doido, fi Tô doido, fi Tô doido, fi Tô doido, fi Bom, eu tô passando aqui Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tô doido, fi Eu tô de zumbi Eu acho que é a manada inteira De zumbi da terra aqui Aí tá aqui embaixo Galera, que Lucky Block é esse? Que galera que spawnam 600 zumbis? Galera, eu nunca vi um Lucky Block desse Tô tão doido Tô batendo até com a careta aqui O cara, o espada quebrou Meu Deus Meu Deus, mas o cara tá bom Tá ali, o cara tá bom Tá ali, o cara tá bom Tô acercado, tô acercado Tô acercado, tô acercado Tô acercado, tô acercado Olha aqui, eu tô acercado Tô acercado, tô acercado Tô acercado Mas tá querendo ajuda Mike, tá complicado Aqui pra mim também Pera, fica aí, fica aí Fica aí que eu tô chegando Tô acercado pelo zumbisão Não morre esse negócio aí, matei Droga, eu não consegui nada de bom, Mike Mike, eu tô aqui em cima Tô tentando também Droga Cara, entendi, eu vou fazer esse par de diamond Não, mas eu tenho um MP que ele tem um quebra-bloco de diamante Só preciso, John Por favor, me dá uma coisa, vou ter um dois aqui, blocos aqui Vão lá, vão lá, vão lá, vão lá Ai, nada Ah, não Consegui me safar, consegui me safar Que sorte É boa Nossa, que atenção Ó, vou fazer esse par de amante aqui Galera, você consegue, então? Sempre que eu falo de amante, eu vou fazer aqui Nossa, faz, Mike, pelo amor de Deus Vai ser extremamente útil Até porque já tem aqui, logo na saída, um monte de zumbi ainda E com espada de ferro, Mike Zumbi com espada de ferro Ai, meu Deus, tá de onde veio esse zumbi? Galera, ex-zumbi Mike Mike, eu tô pegando fogo Você tá fazendo homem, você tá fazendo homem Fiquei triste, hein Mike, eu tô pegando fogo Aí, boa Só uma? Só uma Ah, mas tu toma um diamond Se tiver outra aí, ó Vamos lá Tem tanto item aleatoriamente desnecessário do meu negócio aqui Cadê o diamante? O zumbi é mais de boa, hein Você tá com o diamante? Aí, Pax Joguei aí Peguei, peguei, peguei Vamos lá Luke Village Nossa, explodiu alguma coisa Mike, vamos continuar seguindo o caminho por aqui, Mike Caraca, hein Ó, tem algumas aranhas aqui venenosas Ah, não sei por que eu bati nela Elas não batem de dia Ó, tem esse Luke Block Vou quebrar, ver se vem a espada Olha, Mike, tem o Luke Block aqui que tá o poste Um da pistola, um da pistola Nossa, Mike, tem um cara atrás Mike, vai, vai, pega o um da pistola Tem um cara do taco de beisebol Bora, 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 Mike Vai, 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 vai pra cima dele Vai, pra cima dele Vai, pra cima dele Isso é forte, isso tem muita vida Mike, tá atirando na gente, Mike, tá atirando na gente Boa, um bolo, é excelente Os gatinho Foi Quase Vai, Mike, vou quebrar debaixo Quebra de cima Boa Boa Chama os gatinhos pra ajudar O gangue, você nem pode tirar o gatinho não Não chamei os gatinho também, hein Mike, Mike, tem um gangue que tá atirando na gente, Mike Bom, ele não tira tanta vida assim Nossa, ele atira rápido, hein Vai, vai, peguei Tira rápido, tira duas, duas balas Boa, deixa eu vim aqui Atrás, onda, faquinha Mike, Mike, pera aí Consegui, consegui, consegui Gata, ajuda Esse gato, tá com Se fosse um cachorro, ajudaria É bom, moço Nenhuma poção de força, não É que o fortão Fiquei bravo, porque esse homem agora fiquei bravo Vou tomar poção de speed de três minutos, moço Calma aí Poção de speed Agora eu vou ter velocidade por três minutos Não sei se não muda muito, mas enfim Nossa, tem uma manada de gatos vindo atrás de você Mike, no chão, tem leaky block também Peitoral, mas é de ouro Peitoral de iron Bora pra cima desse cara, bora pra cima desse cara Eu tenho speed, Mike, eu vou ludibriar Oi, e aí Vamos ludibriar, vamos ludibriar Você quer até? Mantei, mantei, mantei Um monte de ouro Ó, baldaga, não é, baldaga É o último, hein É o último, hein Aqui tem o quê? Um diamante, Mike Um diamante, uma golden apple Duas golden apples, Mike Mike, você tem crafting table? Não tem crafting table Não tem, não tem fazer aqui Eu tenho que fazer Deixa eu ver E não tem não, hein Acabou, não tem mais Meu Deus do céu, Mike Eu preciso de uma crafting table Eu vou guardar Aqui, olha que o cachorro tá aqui dentro, ó Só a morte tá aí dentro Isso que tá A morte tá aí dentro, hein Galera, eu vou guardar aqui Galera, todos os itens que eu não acho importante Isso aqui, não parece que é importante Você não morreu, não? Não, tô vivo Eu não sei como que eu fiquei vivo Deixa eu ficar aqui dentro aqui atrás Ó, tô chegando aí Ok, eu vou encantar, galera Minha armadura aqui Já que eu tô com bastante nível E aqui já que tem um negócio pra encantar, né Vamos utilizar aqui Uma espada aqui Um é sharpness, boa Deixa eu guardar esses itens aqui Você tem que ter pra eu poder fazer o negócio? O que você precisa? Eu preciso de madeira, né Só madeira pra fazer uma crafting table Vai conseguir abrir esse aí, não? Só pra eu poder fazer daí Uma crafting table Uma espada de diamante Vai ser excelente, Mike Pro PVP aqui Eu guardo esses itens tudo aqui Tá difícil pra caramba, meu Deus Tá difícil, galera Esse desafio aqui Ah, não, de novo? Exalava aqui? Mike, calma aí Pera aí Eu guardei o stick aqui Cadê o stick? Ah, droga Por que eu sou burro De fazer um negócio deles, galera? Por que eu boto a crafting table Em cima do baú? Eu tenho um problema, né Eu acho que deve ser O gato tava em cima do baú Você não abre quando o gato tá em cima? Não, o gato não A crafting table Quando o gato tá em cima Não abre também, não Tentando abrir O seu gato tava ensinando De que matar ele Você me perdoa? Perdoa Sharpness Excelente, galera Vamos embora Que agora, realmente O crítico mata, hein Todo mundo, hein Não, agora, galera Não tem como Não tem como, ó Ó, ó Buf Meu Deus Finge que nada aconteceu? Nada aconteceu Tô matando, tô matando Tô matando Não, não, não Mike, Mike Esse slime é bugado No Lucky Block Ele não morre, mo Ele morre, mas demora, hein Demora muito Mas enfim Vamos lá, galera Já tamo aqui, então Na rua principal, hein Bora, bora, bora Ó Tá, tá tirando a mim Então vamos tirando a mim Tô vim, tô vim, mo Tô vim Nossa, agora eu tô poderoso, hein Agora eu tô Tô mais poderoso que os poderosos Tô mais poderoso que eu vale Esse povo com os muda Mata todo mundo Ela é poderosa? Verdade Nossa, comigo eu ganhei Apple, galera Como tem pra ninguém Agora vem o Big Smoke Boa Sabe o que eu acho legal Nesses desafios que a gente faz No Lucky Block? Por quê? A gente realmente sente a diferença Percebeu? Começa muito ruim Termina bem Depois a gente termina bem Ou a gente começa bem E termina muito ruim É, também tem essa Mike, cuidado Meu Deus do céu, mas Tô com um coração Tô com um coração de vida Salvei, salvei E esse slime tá ferrando, meu Deus E esse slime me impressionou Nem ou foi aquele lá Que tava preso no quarto? Como que ele saiu de lá? Ele tava preso no quarto Ele meio que desenvolveu E saiu de lá Nossa, o Winter Flash Muito bom Consegui um monte de Golden Apple, Mike Ai, meu Deus Sai daqui, slime Mike, Mike Ignora ele Mike, atrás você tem um cara Do taco de beisebol Nossa, moço Eu tô morrendo Eu tô morrendo Eu tô morrendo Eu tô morrendo Quanto, quantas condições? Meio coração Meio coração Nossa, eu atraí eles Mike, atraí eles Entra nessa casa aqui Entra nessa casa Entra nessa casa Tudo bem Ó, vou tentar matar Esse quarto flash Ai Mike, tô com três corações Mentira, aconteceu isso O zumbi veio atrás de você E te matou Não, o zumbi spawnou Na minha frente e me matou Nossa No escuridão Você não faz Eu sei, eu tô sem sorte Mike, vamos logo Mike, vamos logo Tá uma situação complicada Vou pegar aqui Boa Tô passando aqui do lado Vou pegar esses caras aqui Ai, matei um já Vamos para cima desse cara Que dá espadachim De carvão Vou pegar esse cara aqui De carvão? Que livro? Sim, Mike, tá complicado Mata Boa, Mike Boa Bom, vamos limpar a região, Mike Depois já entra na casa do CJ Que provavelmente ele tá lá, né? Sim, tem que quebrar todos os blocks Que é uma coisa que eu quero, hein Tá bom Mas provavelmente vai morrer Enfim, vamos lá Não tem problema não Boa Deixa eu quebrar aqui o Lucky Block Obsidian, pelo amor de Deus Porque isso seria útil Lucky Village não é útil Não tenho item Acho que eu tenho esmeralda, hein Não tem mais Droga, 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 droga Deixa eu ver Eu não tenho esmeralda Rapaz, tô quebrando tudo aqui, hein Mike, consegui poção de força Mike Acho muito diamante Acho muito diamante O quê? Eita, tem alguém tirando O que é isso, cara? Ai, droga Vou lutar contra ele com o arco Mike, eu consegui poção de força, hein Nossa, moço Mike, quer ver aqui, ó Matou, matou Deixa eu ver Ó, ahn Estante de damage Não Ah, nenhuma delas são as forças Nenhuma delas são as forças Meu, amor de Deus Peraí, quem tá tirando aqui? Consegue ouvir a direção da bala? Esse homem aqui, esse homem aqui Filho da mãe Morreu Boa, boa Vamo entrar na casa do CJ Vamo entrar, hein Vamo lá, então, galera Vamo lá Eles vão tentar esplendir aqui CJ Droga, droga Tem um cara aqui já, Mike Vendo televisão? Vamo, safado Esse negócio tem que achar Onde tá o Big Smoke Eita Droga, nada Cadê o Big Smoke? Onde tá o CJ? CJ Cadê ele, Mike? Eu não sei, eu não sei Eu não sei Quando a gente veio aqui, Mike Por quê? Por que se acionou o Look Block? Não, é pra ver se o CJ aparecia lá, né Vai que ele é gostado do Look Block Mas tão perto, hein Tão vendo? Tô, 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 tô te vendo Tô, tô seguindo o seu movimento Você já tá pelo telhado Do caso do CJ É uma boa, hein Até porque você explodiu a entrada inteira, né Você tem bloco? Tem bloco demais Só um do bloco Subo aqui, ó Parkure Que isso? Peraí O CJ tá ali embaixo, Mike O CJ Cadê o CJ? O Big Smoke Ai Que que ele tá atacando em mim? Mike, ele tá atacando bomba, Mike Ele tem um buraco na Sloucher Pula aqui, pula aqui, pula Aqui, Mike Ele tá aqui, Mike Ele tá aqui embaixo Mike, ele sai só você Mike, Mike Eu vou tacar flecha nele Nossa Mike, eu vou tacar flecha nele por enquanto Pra gastar as flechas Mike, você vai pegar o carro dele Mike, na verdade, não é o carro dele, não É o carro daquele Mike, pega ele por trás Vou pegar ele Vou pegar ele Nossa, Mike Eu vou comer Mike, eu tenho gol de Apple super encantado Será que eu pego ela? Pegue ela, pegue ela, pegue ela Vou comer ela, galera Agora, eu tô poderoso Na verdade, não deu nada Do que resistência Você tá poderoso, eu tô poderoso também Vai, vai, vai Vai, moço Vai, moço Tô te protegendo, Mike Eu tô com um negócio Que me dá bastante resistência Então, eu vou aguentar ele por vários, vários segundos Aqui, deu tanto ele Ele é muito poderoso Ele é forte, ele é muito poderoso Ele é forte, ele é esse Granade Launcher Nossa Big Smoke Você fez a cabeça dos Grooves Agora, você vai morrer Você não faz na nossa cabeça, não Meu Deus do céu Vou aí Também tem bala nele Também tem bala nele Nossa, esse lance de granada dele é muito forte Nossa, eu vou perder Mike, daqui a pouco acaba minha magia, Mike Nossa, eu morri Pega ele Meu Deus do céu Morreu Morreu, ele morreu, Mike Ele morreu Eu vou, hein Vou A gente precisa gastar o Cidinho agora Ai, meu Deus do céu Por que o zumbi quando ele tá pegando fogo Ele bate e meia, ele não vai pegar fogo, hein Eu não sei Não faz nenhum sentido, mas enfim E aí, Cidinho Pô, cara Foi uma loucura Mas consegui não sair a nossa pele, hein Obrigado, Pec e Mike Muito obrigado por me ajudar Pô, de nada A gente que agradece É uma honra, sinceramente É uma honra Entrar aqui e matar todo mundo Pra te ajudar E quando eu morrer, hein Eu ia morrer uma boa de vez Né, também Uma boa de vez mesmo Mas, galera Esse desafio aqui do GTA Vai ficando por aqui Lembrando, se você quiser ver outros desafios Veja o desafio do Gutin O desafio do Five Nights at Freddy's E possivelmente vários outros Basta conferir a playlist Na descrição do vídeo, né, moço Basta conferir, galera Vambora aqui Que eu não aguento mais não Sim, galera Então é isso, galera Até o próximo episódio Tchau Tchau